Olá, segundo ano, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está tendo essa aula. Eu sou a professora Zelma e hoje a gente vai ter uma aula de língua portuguesa com um tema aí ó, tia botou aí para vocês, encontros consultais. Então a tia quer que você vá, pegue seu livro de português, deixa preparado na página 37, que é a primeira, que a tia vai começar a explicação, tá bom? Então pega um lápis, pega uma borracha, pega o livrinho que a tia espera. Vai com calma. Vai, pegou? Tia pode continuar? Então vamos lá. Então, o tema é encontros consonantais. Quando a tia deu encontros vocálicos, a tia disse para vocês que era um encontro de vogais. Então hoje é encontros consonantais, é um encontro de consoantes. Consoantes numa mesma palavra. Aí a tia colocou exemplos aí para você, dá uma olhadinha aí. Botei prato, tem duas consoantes. Vamos te lembrar quais são as consoantes. Consoante é todo mundo do alfabeto, menos o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Você aprendeu lá na educação infantil que são vogais. Então do alfabeto você tira as vogais, você vai tirar o A, E, I, O, U e vai ficar só com as consoantes. Combinado? Aí prato, P, R. É um encontro de duas consoantes juntas. Tia, tem que ser na mesma sílaba? Calma, pode estar na mesma sílaba ou pode depois se separar, mas elas na palavra, no vocábulo que é a palavra, tem que estar junto. Trigo, tem o T e o R que a tia colocou aí em vermelhinho para você. Objeto e planeta. Então, todas essas palavras, as letrinhas que a tia colocou em vermelho, é um encontro de duas consoantes juntas. Peguei agora o seu livro, peguei essa parte aqui, tá bom? Para a tia começar a explicação. Porque os nossos encontros consonantais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser separáveis, quando você separa as sílabas e cada consoante fica separado, e eles podem ser inseparáveis, que eles vão separar as sílabas, mas eles vão continuar na mesma sílaba juntos. Facinho de você entender, tem uns exemplos aí. Vamos para os separáveis, quando eles se separam. Morcego, o R e o C ficaram em sílabas separadas. Se estão em sílabas separadas, são separáveis. Cor-po, o R e o P ficaram em sílabas separadas. Por-ta, de novo em sílabas separadas. Fácil de entender. Então, a tia vai passar para o próximo. Inseparáveis é quando você vai separar as sílabas e eles vão continuar juntinhos, tá bom? É como se fossem dois amiguinhos. Dragão. O D e o R, eles continuaram na mesma sílaba. Então, são inseparáveis. Como se você e sua amiguinha que a tia vai lá separem, daqui a pouco vocês estão juntos. Conheço um monte de aluninhos assim, hein? Bicicleta. O C e o L continuaram juntos. Pra-to. O P e o R juntinhos. Então, são inseparáveis. Aí, eu botei mais exemplos para fixar bem na sua cabecinha e você não esquecer. Para você saber se são separáveis ou inseparáveis, basta separar em sílabas. Então, você vai separar em sílabas. Aí, eu botei uma palavra. A-t-l-e-ta. A-t-l-e-ta. Ficou junto ou separado? Junto. Isso aí. Paz-ta. Junto ou separado? Separado. Isso aí. P-e-dra. Junto. Junto. L-i-v-r-o. Junto de novo. Quando ficar junto é inseparável. E quando se separa, separável. Fácil? Muito facinho. Eu vou querer ver se vocês entenderam mesmo. Na hora, olha, de fazer as atividades do livro. Combinado. Combinado. A tia deixou uma folhinha e meia. Só de atividades com encontros consonantais. Agora, de novo, a tia vai deixar para vocês um lembrete. Fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Tire suas dúvidas. Olha que a tia sublinhou a palavra dúvidas. Ah, tia, eu não entendi. Vai lá no grupo. Terça-feira tem português. Então, no dia de português, você vai tirar as suas dúvidas de português. Combinado. Como se fosse a nossa aula. Dia de português, tira a dúvida de português. E participe. Participe por quê? Porque a gente agora está fazendo aulas interativas. Eu e a tia Isabelle. A gente pergunta e na mesma hora vocês vão responder. E uma vez ou outra, a gente vai dar um docinho. Uma lembrancinha. Porque a gente está com saudade de vocês. A gente quer que vocês participem. A gente quer ver vocês aprendendo. E a maneira de incentivar isso é vocês estarem junto com a gente participando. Combinado? Então, não esquece. Tia Carmen e Tia Carol criaram o nosso grupo de WhatsApp. Já tem o número dos pais de vocês adicionados. Então, por favor, participem como se fossem a nossa aula. Tá bom? Agora, beijinhos. Até a nossa próxima videoaula, tá? Tchau!